ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Criança morre em deslizamento de terra na cidade de Deus, zona norte de Manaus. Alagamentos se espalham pela cidade e mais de 40 ocorrências são registradas. O mês do massacre no Compage, Secretaria de Administração Penitenciária diz que o clima ainda é tenso em algumas unidades. Governador José Melo promete asfaltar a BR-319 durante sessão de abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa. E ainda mesmo com grande diversidade de espécies, pesca ornamental em Barcelos passa por dificuldades e perde mercado na exportação. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Mais uma criança morreu vítima de deslizamento de terra. Foi durante a chuva da manhã de hoje na cidade de Deus, zona norte de Manaus. A mãe do menino de dois anos teve ferimentos e está internada no hospital. A parte de trás da casa ficou destruída pelo barro, que caiu do barranco. No momento do acidente, estavam quatro pessoas no local. Foi por volta de 5h45 da manhã que o deslizamento atingiu o quarto onde dormia uma criança de dois anos, uma de 14 e a mãe delas. A criança morreu a caminho do hospital. De acordo com a Defesa Civil, um lixo improvisado que funcionava no fim da rua Corinthians facilitou o acidente. Com a chuva forte que teve hoje, saturou esse local e o lixo deslizou e pegou essa casa aí na parte do sopé do barranco, desabando o quarto onde teve, infelizmente, uma vítima fatal no local. O corpo de bombeiros foi acionado. Quando a equipe de socorro chegou ao local, as vítimas já tinham sido retiradas por vizinhos. O pai foi feio. Quando a gente ouviu o barulho lá de casa, a gente saiu para a rua com a mulher. A gente olhou para ele e já estava feito estraga. Aí eu vim, entrei aí, aí a mulher fez o barulho na rua para a vizinhança. Aí a vizinhança chegou aí para ajudar. A casa também funcionava uma padaria e, por isso, o pai e a irmã do menino atingido escaparam do acidente. Eles já estavam acordados em outro ponto da casa. O pai estava preparando os pães quando foi surpreendido pelo barulho. A irmã dele não acreditava no que tinha acontecido. Quando eu cheguei aqui, que foram avisar lá em casa, porque o irmão dela mora junto com minha filha, casado com minha filha, quando a gente chegou aqui ela ainda estava soterrada. A criança tinha ido para o hospital, mas não resistiu, engoliu muita lama. A criança ia fazer três anos, sabe? É isso aí, quando a gente pede ajuda, pede ajuda. Aí quando eles veem já é tarde. A Defesa Civil do município já havia condenado essa área de risco em 2007. E os moradores estavam esperando o auxílio aluguel para deixar o local. A prefeitura vai agora colocar a família no auxílio do aluguel social e vamos dar os benefícios eventuais. Mas aí fica a reflexão para quem faz de locais como este na cidade lixeira viciada. Ainda na Zona Norte, no bairro Fazendinha 2, várias casas também desabaram. Por aqui, ninguém ficou ferido. Este morador deixou a casa dele e alugou um quarto para ficar até o período da chuva passar. Isso, a casa já havia trincado com as chuvas anteriores, então eu me mudei para um quartinho aqui perto, mesmo onde eu moro, já prevenindo. Aí hoje na madrugada a gente só ouviu o barulho e a casa veio abaixo toda. Só ficou a parte que a minha mãe mora. Já este outro morador vive aqui há 10 anos. Ele tem medo de que desastres maiores possam acontecer. A situação piorou, porque a casa caiu. E aí a gente está pedindo alguma autoridade para vir ver aqui com nós aqui. É, e a chuva deixou fortes estragos em outras áreas da capital. Mais de 40 ocorrências foram registradas, a maioria por alagamento. No conjunto Jardim Primavera, no Parque 10, as ruas ficaram completamente alagadas. A Maria teve parte da casa demolida em decorrência das chuvas desde o início de ano. Eu estou morando aqui há três anos, há dois anos que eu estou passando por isso. Eu tive que quebrar toda a minha casa, para me levantar um nível, para ver se eu não perco mais as minhas coisas, porque eu estou perdendo tudo. No Rio Piorini, na Zona Norte, os moradores fizeram fotos e vídeos das ruas e casas alagadas. O Igarapé do Mindu, no Novo Aleixo, quase transbordou. Durante a chuva, que iniciou ainda na madrugada, foram registradas 42 ocorrências pela Defesa Civil do município. O Ministério Público do Estado entrou com recurso na vara de execuções penais contra a extinção da pena de Adail Pinheiro. Segundo o Procurador-Geral de Justiça, em exercício Pedro Bezerra, o juiz Luiz Carlos Valois cometeu um equívoco em homologar a extinção da pena de 11 anos por exploração sexual de crianças e adolescentes. Para o Ministério Público, o juiz ignorou o processo que apontou o mau comportamento do ex-prefeito ano passado. No comando de policiamento especializado, a Polícia Militar encontrou celulares na cela de Adail Pinheiro. A seguir, um mês depois do massacre de detentos nos presídios do Estado, drogas e celulares continuam entrando nas unidades. É depois do intervalo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti